Fala galera, GG para o game de volta aqui com Assassin's Creed Meers Vamos continuar aqui, esse é o penúltimo capítulo do jogo E vou trazer o último, é claro Esse é uma missão bem grande Covil da besta, é a parte do nome da missão, mas a gente vai ter que invadir o forte É um vídeo de libertação, você quer ver mais em Assassin's Creed Meers só em vídeos Na tela inicial do YouTube, enrolar a página lá para baixo, deixa de ser preguiçoso Você vai encontrar mais, diversos jogos e diversos vídeos aqui no canal Ali que a charota terão Eee, estou gastando o meu Ali, está pronto? E quem é você para dizer o que eu posso ou não fazer? Há mais em jogo do que seu orgulho, Asif Estamos em um caminho difícil Chega! Tome cuidado com o que diz quando nos encontrarmos de novo, governador Não serei insultado duas vezes Esses são o Asif e o governador de Bagdá, Muhammad ibn Abdallah, ibn Tahrir Ele deu uma ordem ao Asif O senhor da guerra não gostou disso O governador de Bagdá não tem autoridade sobre o senhor da guerra A menos Será que ele também é da ordem? Muhammad? Não acredito Ele não é só governador, também é poeta e erudito Um homem de caráter Achei que ele pudesse ser nosso aliado Bem, espero que você esteja certo Já vai ser difícil lidar com o Asif Temos que conseguir entrar na guarnição Um dos regentes lá dentro é leal a mim Você pode encontrá-lo perto da cozinha Quando ele virar a faixa vermelha, irá ajudá-lo O que você vai fazer? Vou encontrar Bash e libertar os outros rebeldes que estão na prisão Vou deixar o Asif para você Ou seja, a gente vai libertar a prisão E eu vou atrás do Asif É a missão A grande missão do jogo Senhor da guerra Você se veste com as cores do califa Para poder sequestrar e matar a vontade Você é uma praga sobre a terra Seu chão está vermelho Contando o sangue daqueles que massacrou Tudo isso porque buscavam liberdade Ou porque você temia que eles fizessem isso Você se acha intocável Com tantos soldados à sua volta Mas vamos invadir a guarnição Libertar Bash E ver todo o seu reinado de terror acabar Senhor da guerra O seu tempo está acabando Assassine o Raul Madigruar Madigruar Acho que é o nome dele Então Se prepare seu da guerra Vou atrás de você Então galera A gente vai invadir aí o A guarnição Como ele falou Vamos ver o que vai dar então Não dá pra escalar essas paredes Vou ter que achar outro jeito de entrar Me empreste seus olhos Agora vou ter que achar um jeito pra entrar Lembrando galera Que eu tô Sempre gravo o vídeo quase meia noite Eu jogo a noite e posto no dia seguinte Eu coloquei você em perigo Sempre quando eu posto um vídeo aqui Foi uma noite anterior que eu gravei Tá sendo assim Se você estiver vendo esse vídeo A oito e meia da noite Porque foi no dia anterior Que é o tempo que eu tenho pra renderizar Jogar, gravar E postar no Youtube No canal Você viu buracos nas paredes da guarnição? Qual é o sentido de ter paredes Se tem buracos nelas? Tá falando da construção? Tem guardas em todos os lugares Ninguém entra ou sai daquele lugar Sem ser visto Pode ser que eu consiga entrar pelo muro ao norte É melhor eu conferir Vou ter que procurar se tá o muro ao norte Porra, toda hora é isso Ei, não é você dos cacazes Pô, não, eu não sei o que é norte O que é sul Esse mundo aberto desse jogo é muito bonito, né? É bem feito Bonito o visual Parece egípcio, mas não é É iraquiano Não é você dos cacazes? Não, 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 não Deixa a churita te pegar Vai depressa Pode se mandar daqui Se manda Pare aí Eu conheço esse rosto É por aqui Não é, né? Não consegui passar o tempo Poderia passar o tempo pra ajudar Não é? É E esquecer de trilhar o prato. Galera, eu fiz um corte aqui. Passou um tempinho e... Eu acho que eu achei o local. É isso aqui. Então a invasão vai ser feita por aqui. Já anoiteceu. Então segue aí porque vai ser uma invasão massa. Entendeu? Vai ter muita briga. Então... A gente vai libertar os escravos e... Assassinar o governador. Segue então galera. Fui! Tem um regente aqui que é leal a Ali. Ele deve estar perto da cozinha. Tchau. 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 Onde tem uma chave, tem uma fechadura. Ou um portão. Aqui. Você é um dos homens de Ali? Eu vi sua faixa vermelha. Temos que ser rápidos. O Asif está na guarnição interna. Posso te ajudar a passar pela entrada lateral. Mas não podemos ser vistos juntos. Me siga de longe. E não deixe que te vejam. Eu entendi. Me diga quando estiver pronto. Tudo bem. Vamos lá. Vou andar ao ar livre para não levantar suspeitas. Me siga de longe e se proteja. Tente ficar nas sombras. Você ouviu esses gritos? Acho que são fantasmas ou coisa do tipo. Soube que a prisão é mal-assombrada. Tem alguma coisa estranha acontecendo lá embaixo. Ouvi a mesma coisa no portão de Damasco. Você não vai querer... Tchau. Tchau. Eu também. Pelo menos minhas patrugas serão mais curtas. Pelo menos minhas patrugas serão mais curtas. Pelo menos minhas patrugas serão mais curtas. Pergunto. Pelo menos minhas patrugas. E a própria voz aí? Aí está você. Fugindo como uma homestinha grega. Vou pedir socorro. Vou correr para o sino. Ali vem, 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 vem Vamos te enterrar Todo mendigo Te peguei Meu Deus, na força Você Você Posso Tá bom? Tá bom? Sanga! Nem tem que fugir de mim! Aí tá você! Tô avisando! Não vai, Samara! Pedindo ajuda! Não vai subir de merda! O que é isso? Pelo lado, agora! Ei, pode achar uma mão ou qualquer! Aí está você! Vem por aqui! Esse é o quartel! A sala de Wasif deve ser lá dentro! Encontre paz! Vem comigo! Ele não vai escapar! Juntos a gente consegue! Vão! Vem! 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 Eu vou te achar. Até agora, tudo bem. Estamos na metade do caminho. Se lembre de ficar escondido. Se falhar, não vou poder ajudá-lo. E você terá que conseguir sozinho. Eu vou te achar. Eu vou te morrer se é virar a porta. Seu destino está selado. Ei, o que deram vocês? Ei, o que deram vocês? Ei, o que deram vocês? Não, não. Não está aqui, né? Mas eu vou te achar. Não, espera! Eu vou te pegar. O que? Quando eu pegar o filho da puta, ele vai jorrar a sangue! Não está aqui, o que deram vocês? Espalhem-se para trás! Enfim, chegamos. Essa porta vai para você, que é você. Agora tenho que voltar. A sala de Wasif é surpreendentemente vazia para um homem da patente dele. Que santuário elaborado. Wasif deve amar alguém dele. Endireitem-se e olhem para a frente. O senhor da guerra está chegando e não tolera a desordem. Melhor. O peso é bom. O equilíbrio também. Só o punho que é meio pequeno. Vamos ver se o fio é melhor. Quem empunha armas contra nós não é um de nós. Você escolheu o lado errado, meu amigo. O julgamento cabe à ala, não a você. Ainda está escorrendo. Faça os sucos de sangue mais fundos. Hora de abater esse cão! Vocês estão condenados! O julgamento cabe à ala, não a você. Vamos libertar os outros. Aí você poderá levar os homens para a saída. Eu cuido do Wasif. Para a saída? Não seja estúpido. Esse é o começo perfeito. Nós vamos derrubar esse lugar. A chave das eras está com o carcereiro. Cuidado! Ele é mais perigoso do que parece. Vamos, vamos! Vamos, vai! Tchau, tchau. Tchau, tchau. A chave das celas. Vamos libertar os outros. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 uma pena não é irônico era de uma águia que caiu do céu um símbolo de liberdade uma palavra que você não usa com freqüência e nunca mais vai usar então isso é verdade mesmo assim não vejo outra saída o o o o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Hoje é um bom dia. Te encontro na sede. Tchau, tchau. Nossa luta começa. Teremos nossa liberdade ou morte. Deus é bom. Não há nenhum outro Deus. Deus é bom. Não há nenhum outro Deus. Deus é bom. Não há nenhum outro Deus. É melhor eu encontrar fulag na sede. Tchau, tchau. Tchau.